vamos ao trabalho vamos, vamos lá tudo certo, tu estás em concórdia? sim, semana sim fiquei três semanas aí direto agora estou, essa semana vou ficar aqui vocês dois estão de concorda, vocês conversam em concórdia, agora nós vamos começar a reunião tá bem gente, bom dia deputado tudo bem dando início a nossa reunião e havendo o quórum regimental, declaro aberta a terceira reunião ordinária da comissão de agricultura e políticas públicas, políticas rurais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina quero aqui de antemão já cumprimentar a todos os senhores deputados presentes deputado Moacir Sopelsa deputado Mocelin, deputado Neudi Sareta, deputado Vonei Weber que nos acompanha aqui da sala das comissões e registrar também aqui a presença do secretário de Estado da Agricultura deputado Altair Silva, que está aqui à nossa esquerda, e também do presidente da SIDASC presidente Plínio, que também nos prestigia nessa reunião, juntamente com diretores, tanto da Secretaria quanto da SIDASC para discutirmos aí questões ligadas ao Fundesa e também a política de combate a Brusselosa em Santa Catarina gostaria primeiro de submeter, dando as boas-vindas a todos já aproveito para submeter aqui a discussão da ata da reunião anterior já foi distribuída previamente aos senhores deputados e membros dessa comissão não havendo aí quem queira discutir, coloco em votação que os favoráveis permaneçam como estão declaro aprovada a ata da reunião anterior aprovada a ata da reunião anterior retomamos aqui a ordem do dia de maneira bastante sucinta nós queremos aqui apresentar um requerimento de autoria da deputada Marlene Fengler e também desse deputado para a realização de audiência pública para debater junto ao órgão do Poder Executivo IMA, IBAMA, Secretaria da Agricultura e os presidentes da Federação da Agricultura Pecuária de Santa Catarina, FAESC, FETAESC também da OSESC e Federação das Cooperativas, FECOAGRO em data a ser agendada para tratar dos efeitos jurídicos da sentença proferida pela 6ª Vara Federal de Florianópolis nos autos da ação civil pública vamos resumir aqui 50.11.223.43 de 2020 a referida sentença determina em Santa Catarina que prevaleça os dispositivos da lei da Mata Atlântica em detrimento do Código Florestal por consequência, veda a homologação do CAR Cadastro Ambiental Rural pelo Instituto do Meio Ambiente em propriedade rural que esteja inserida em áreas pertencentes ao bioma da Mata Atlântica que no caso de Santa Catarina inclui todo o território catarinense assim as propriedades rurais não mais poderão contar com este instrumento para poder obter financiamento na próxima safra. Esse é um tema que vem preocupando muito o setor a deputada Marlene Fenler é autora desse requerimento nós pedimos também para fazer a coautoria na última semana nós tivemos um desfecho jurídico em que foi suspensa essa sentença do juiz mas acho de bom grado deixar essa discussão que ela acaba ocorrendo para que a gente possa também reforçar toda a proteção do segmento nesse momento portanto coloco em discussão o requerimento de autoria da deputada Marlene Fenler Presidente Eu registro aqui a chegada da deputada Marlene Fenler Seja bem-vinda por favor Obrigada Presidente Bom dia Presidente Bom dia Secretário Bom dia Plínio Bom dia Deputado Valneio e os demais que participam online Eu acho que é uma discussão extremamente importante ainda que tenha saído uma decisão liminar e ela é liminar então não é decisiva acho que é um tema que a gente precisa discutir e ver tentar encontrar um caminho para isso para ter uma decisão ainda que isso não dependa de nós acho que tem um processo aí no Supremo e que deve também ter um desfecho aí nos próximos dias mas ainda assim acho que é importante talvez a gente deixe a data para ser marcada um pouco mais para frente para ver como é que fica mas o debate eu acho que ele é fundamental a gente trazer aqui os órgãos competentes inclusive a posição da Secretaria da Agricultura e também do IMA do Estado representando o Estado para que a gente possa ver de que forma a gente pode contribuir de que forma a gente pode ajudar nesse debate e tentar encontrar um caminho para ajudar porque todos nós sabemos o que isso significa o que isso representa para o setor produtivo gostaria o secretário da Agricultura também pediu a palavra por favor deputado secretário Altair meu bom dia a todos os senhores e senhoras colegas deputados Boney Werber Marlene Fengler o nosso presidente da comissão deputado José Milton Schaefer saudar o deputado Saurita saudar o deputado Sopelsa e os demais deputados o deputado Mocelin também está presente nessa sessão e nós evidentemente que na semana passada estávamos muito preocupados nós reunimos com a PGE elaboramos a a defesa da decisão do juiz de primeiro grau da justiça federal aqui de Florianópolis recorremos ao TRF4 tivemos sucesso no TRF4 foi suspensa a decisão do juiz federal de primeiro grau entretanto o processo ele segue tramitando então como diz um linguajar do interior não há como não se pode dormir de toca porque é um processo que nós precisamos estar bastante atento o mesmo fato ocorreu no Paraná começou com uma decisão de primeiro grau foi para o TRF4 e finalmente foi decidida no FTJ ou seja a decisão no STJ foi pacífica e clara da aplicação do código florestal brasileiro até porque a função do legislador não pode ser diretamente substituída pelo judiciário esse é o entendimento e nós estamos buscando nesse processo a isonomia com a decisão do Paraná e essa é a lógica que deve prevalecer até porque já há uma decisão sobre um estado sobre o mesmo tema e esse assunto ele está sendo alavancado em vários estados do Brasil evidentemente que o estado de Santa Catarina entre todos os demais da federação é o que seria mais atingido porque nós temos na agricultura de Santa Catarina uma agricultura da pequena propriedade da agricultura familiar e evidentemente que fosse aplicado o código da Mata Atlântida praticamente o setor agropecuário em Santa Catarina deixaria de existir por isso o trabalho intenso e eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para fazer um reconhecimento a nossa equipe da PGE da Procuradoria Geral do Estado que trabalhou full time nós participamos junto com a equipe e parabenizar pelo resultado rápido porque o setor estava muito apreensivo inclusive todo o sistema bancário que se é ligado às linhas de crédito os prejuízos seriam enormes para a economia catarinense e para o agronegócio catarinense então quero aqui fazer um agradecimento através do Alisson Debon que é o nosso Procurador do Estado do Geral que prontamente juntou a sua equipe lá e foi feito um trabalho maravilhoso e o resultado veio rápido dando segurança a quem trabalha e produz em Santa Catarina Senhor presidente por favor deputado também contribuindo parabenizar a deputada Marlene também saudade de forma especial a todos os componentes e participando desta reunião de forma especial o nosso presidente Zé Milton também o nosso secretário Altair secretário da Agricultura também aqui o presidente da SIDASC o Plínio fazendo uma breve colocação realmente inclusive tenho comentado e discutido isso em outro momento quando a gente tem que entender uma coisa o nosso Estado ele é um Estado diferente como diz o próprio secretário Altair Silva o nosso secretário o nosso Estado é um Estado de pequenas propriedades mas também de pequenos municípios aonde para o lado que tu vai na questão ambiental e falando aqui do código florestal para o lado que você vai tem um córrego ou tem um rio ou tem uma montanha então estamos em área de APP em espaços pequenos para implantação das instalações dentro das nossas propriedades e estamos vivendo um momento muito desagradável de insegurança jurídica muito grande digo isso vou aqui citar um exemplo Zé Milton nosso presidente a minha cidade de São Ludo Gero quando se fala do código florestal se pegou o Estado num todo o território num todo quando nós temos que identificar as nossas cidades cidades que estão consolidadas onde hoje o STF caracteriza tudo a mesma coisa tudo igual volta tudo para trás quando nós já tínhamos TAC com o Ministério Público quando nós já tínhamos o entendimento de que nas áreas consolidadas urbanas nós teríamos a possibilidade de administrar dentro do próprio município com a sua lei municipal e assim por diante cada um buscando resolver os seus problemas dentro de casa praticamente é lógico respeitando o meio ambiente respeitando aquilo que está consolidado fazendo com que novos loteamentos por exemplo respeito os 100 metros e aí não bastasse isso agora vem também com esse negócio do CAR impossibilitando o nosso produtor rural a não poder financiar a sua safra porque é um documento exigido pelo órgão financeiro então eu numa audiência pública que nós tivemos numa época atrás eu acabei provocando o Ministério Público de Santa Catarina porque foi ele que denunciou essa questão do código florestal de novo na justiça e nós nesse momento nesse momento o estado de Santa Catarina foi derrotado eu tenho dito o Mato Grosso não sendo melhor ou pior do que não mas no Mato Grosso se você considerar 3 km longe de um rio é muito mais perto do que Santa Catarina 15 metros então finalizando eu tenho dito que vamos vender o nosso estado então mas aí eu fico a pergunta mas vamos vender para quem se nós não podemos explorar não podemos usá-lo da maneira para fazer com que tenhamos a nossa renda os nossos empregos o nosso crescimento quem vai querer comprar o nosso estado de Santa Catarina da forma como estão querendo aplicar de forma radical as regras querendo então dizer que todo o território brasileiro ele é igual não é igual Santa Catarina é diferente Santa Catarina é um estado de pequenas propriedades e de municípios pequenos aonde temos um desenho geográfico muito diferente do que outras regiões então nós temos que ser não é tratado de forma especial mas no mínimo com respeito então quero parabenizar a deputada Marlene por essa proposta e entendo sim que temos que discutir debater para buscar uma saída fazendo com que aqueles que estão acima aqui que se entende acima dos legisladores tenham este entendimento de buscar um ponto de equilíbrio e não simplesmente radicalizar as coisas é isso aí obrigado deputado Volney não havendo quem queira discutir quero colocar então em votação o requerimento da deputada Marlene Fengler aqueles que forem favorável permaneçam como estão aprovado então em data a ser definida deputada faremos a reunião independente acho que muito produtivo e interessante a gente cumprimenta também o secretário Altair Silva já pela iniciativa que a secretaria junto com a procuradoria geral do estado teve com relação a esse projeto e na sequência gostaria de deixar a palavra também com a deputada Marlene Fengler para que ela pudesse relatar o PL 0.280.1 de 2019 mais uma vez bom dia a todos o projeto PL 0.280.1 de 2019 de autoria do deputado Pedro Valdeceira e ele dispõe sobre o programa estadual de redução de agrotóxico PROERA cujos objetivos dentre eles são coordenar e estimular as ações que contribuam progressivamente para a redução do uso de agrotóxicos ampliar a oferta de insumos de origem biológica e natural ele argumenta o autor na sua justificativa que a proposta visa implementar o programa estadual de redução de agrotóxico PROERA com o objetivo de proteger as produções agrícola pecuária e extrativista por meio de ações que resultem na redução gradual da utilização de agrotóxicos que são perigosos para a saúde e para o meio ambiente além de oferecer de forma alternativa insumos de origem biológica e naturais que representem baixíssimo risco focando na promoção da saúde e na sustentabilidade ambiental a matéria foi lida no expediente da sessão plenária de 20 de agosto de 2019 em seguida encaminhada a CCJ que preliminarmente decidiu pelo seu diligenciamento a Secretaria de Estado de Agricultura Pesca e Desenvolvimento Rural com vistas à manifestação da Empresa de Pesquisa e Agropecuária Extensão Rural de Santa Catarina e da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola SIDASC Secretaria de Estado de Saúde Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul FETRAF Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina OSESC a Federação dos Trabalhadores da Agricultura FETAESC Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina FAESC e seus sindicatos associados além de associações de agricultores formalmente constituídos no Estado de Santa Catarina em face de tal diligência acostou-se nos autos as seguintes manifestações OSESC colocou-se contrária à proposta alegando que o projeto de lei não traz novidade ou contribuição à sociedade Secretaria de Estado da Agricultura SIDASC e EPAGRE bem como Estado de Saúde entenderam que a matéria em questão não contraria o interesse público entretanto esses órgãos sugeriram alterações necessárias à reformulação da proposta original já que se trata de matéria técnica a Secretaria de Estado da Fazenda considerou a matéria inconstitucional vez que o inciso 4º do artigo 4º do projeto de lei inciso 9º do artigo 4º do projeto de lei que trata da isenção de tributos dos alimentos da agricultura familiar e ecológica não observa as exigências da lei de responsabilidade fiscal na sequência o projeto de lei foi aprovado na comissão de constituição e justiça na forma da emenda substitutiva global apresentada com fim de acolher as sugestões trazidas pelos órgãos acima mencionados mas especialmente a da Secretaria da Fazenda que trata da questão da isenção de tributos em seguida a matéria foi aprovada na comissão de economia ciência e tecnologia minas e energia na reunião virtual de 15 de setembro de 2020 por fim o projeto de lei foi distribuído a essa comissão e eu fui designada sua relatora na forma regimental da análise dos autos no âmbito dessa comissão da agricultura e política rural com enfoque nas disposições contidas no artigo 75 e no 144 3 âmbitos do realesc observo que a matéria atende ao interesse público visto que a proposta busca reduzir de forma gradual o uso de agrotóxicos contribuindo dessa forma para a produção de alimentos de qualidade mais saudáveis e também com aplicação de tecnologias de menor impacto ambiental contudo reitero que as reformulações sugeridas pela Secretaria de Estado da Agricultura SIDASC e EPAGRE obtidas por meio de diligenciamento merecem ser integralmente acolhidas por se tratarem de órgãos públicos especializados na produção e pesquisa agropecuária proteção do meio ambiente fiscalização de insumos monitoramento de resíduos agrotóxicos além das ações de educação sanitária no tocante emenda substitutiva global proposta entendo que merece prosseguir vez que busca adequar a proposta original as recomendações dos órgãos públicos especializados na proteção do meio ambiente e da saúde bem como na gestão financeira e orçamentária do Estado ante o exposto vez que atendido o interesse público nos termos do artigo 144.3 do RealESC voto no âmbito dessa comissão da agricultura em política rural pela aprovação do projeto de lei 0.280.1 de 2019 na forma da emenda substitutiva global folha 72.76 esse é um revoto senhor presidente é pela aprovação relatório e voto do PL 280.1 de 2019 da deputada Marlene a quem eu coloco em discussão não havendo quem queira discutir coloco em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade de maneira bem sucinta nós queremos relatar aqui o requerimento de construção de comissão mista formada por membros da comissão de construção e justiça comissão de agricultura e política rural e pela comissão de turismo e meio ambiente com o prazo de até 60 dias com o objetivo de propor uma revisão do código estadual do meio ambiente catarinense a lei número 14.675 de 2009 o autor do requerimento é o eminente deputado Waldir Cobalchini será criada uma comissão com membros com um membro de cada comissão e essa comissão apresentará internamente tanto na comissão de agricultura como na comissão da CCJ como na de turismo e meio ambiente os debates serão propostos entre as três comissões para discutir e propor aí uma revisão no código que esse ano está completando 12 anos esta é a proposta do deputado Waldir Cobalchini em que nós também já colocamos na CCJ o interesse da comissão de agricultura colocamos também como é possível colocamos também nosso nome à disposição para poder trabalhar em nome desta comissão e eu coloco esse projeto aqui em discussão aliás desculpa o requerimento requerimento de constituição de comissão número 11.1 de 2021 senhor presidente pois não deputado deputado sopensa presidente deputado José Milton eu quero lhe cumprimentar cumprimentar também o secretário Altair ao secretário da agricultura é um prazer tê-lo na nossa comissão de agricultura também quero dar meus cumprimentos ao representante da SIDASC não pude ouvir o nome e de máscara é mais difícil de conhecer as pessoas mas cumprimentar o secretário Altair e também o representante da SIDASC cumprimentar os senhores deputados eu não pedi a palavra quando a deputada Marlene apresentou o recrimento sobre uma audiência pública da questão da decisão do juiz de colocar todo estado de santa juiz federal de colocar todo estado de santa catarina no bioma da mata atlântica porque eu sabia que iria fazer uso da palavra no momento que vossa excelência apresentasse o recrimento do deputado Wadir Kobalkini nós já tivemos a discussão na comissão de justiça o deputado Zé Milton Schaefer participou também e acho que é importante nós fazermos essa revisão aliás nós já deveríamos ter feito nós estamos aí já há 12 anos e acho que é importante fazermos a revisão do nosso código embora ainda esteja sendo contestado né deputado Sareta ainda esteja sendo contestado na na justiça né lamentável é uma pena se nós formos ver a decisão do do juiz da sobre a questão da do bioma da mata atlântica em santa catarina não se sabe qual argumento usar né quando se fala os primeiros prejudicados são as propriedades agrícolas mas as nossas cidades que estão também dentro dessa área também vão ter que deixar de existir então temos que ter a consciência assim da preservação temos que ter a consciência de termos no meio ambiente de preservarmos aquilo que nós pudermos e eu dizia agora há pouco numa entrevista que eu estava dando eu me lembro há 50 anos atrás a nossa propriedade e acho que se nós olharmos quem tem quem tem raízes lá na agricultura e eu acho que a maioria dos deputados que estão aí né pelo menos sei o deputado Sareta que veio de um pequeno uma pequena comunidade do interior também né aqui a propriedade do pai era 100% usada hoje é menos de 50% se deixou se restabeleceu de novo a mata nativa e tal onde é íngreme onde tem nós temos uma região de muito pedras né não tem mais como fazer agricultura como se fazia naquela época eu não sei como eles conseguiam caminhar dentro dessas propriedades para fazer agricultura então o estado de Santa Catarina eu acho que está muito mais preservado hoje do que estava 50 anos atrás na questão de na questão de de poluição com a produção de suínos com a produção de aves há um cuidado extremamente grande dos nossos produtores hoje a própria indústria integradora se 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 a propriedade não está dentro das normas do IMA com as licenças todas em vigor com as licenças todas aprovadas nem é alojado animais nem frango nem suínos a produção de leite é a mesma coisa então quer dizer tem algumas coisas que precisam ser realmente repensadas e olhadas antes de tomar uma decisão e nós agora nessa na revisão que podemos fazer do nosso código do nosso código estadual eu acho que é uma eu acho que é uma oportunidade da gente melhorar ainda mais as condições para que se dê mais segurança para os investimentos que as pessoas possam ter segurança das suas propriedades como se sabe hoje eu posso ter uma possível hoje já consolidada não está poluindo mas não tenho mais condições de alojar animais porque tem que estar ao respeito dos 30 metros dos 60 metros dos 50 metros então são questões que elas precisam ser discutidas e analisadas realmente com aqueles que vivem junto com o setor com as dificuldades que conhecem que estão lá no dia a dia era essa a minha contribuição quero cumprimentar a deputada Marlene pelo seu projeto e quero dizer que sou favorável também ao requerimento do deputado como aqui eu só tenho uma dúvida deputado Zé Milton são são dois são dois já te atendo são dois são dois são dois membros de cada de cada comissão ou é um membro será apenas um deputado Sopelson num primeiro momento depois será ampliado esse debate para todos os membros da comissão pelo menos é o que a gente está pensando em trazer principalmente para nós aqui da comissão de agricultura em toda reunião trazer o que está sendo discutido e ouvir também a todos para que a gente faça isso aí com a participação de todos os membros da comissão de agricultura e eu acho que o debate depois também vem aí com a participação da secretaria da agricultura do IMA dos representantes do IBAMA enfim com todo o setor produtivo com a FAESC com a FETESC eu sou favorável e lhe agradeço eu atendi o telefone porque estava falando do deputado Cobalquini e era ele que estava ligando Obrigado eu entendo que o Cobalquini tenha dúvida com relação ao voto do eminente deputado Sopelsa com relação a isso por isso ele acabou ligando nesse momento mas eu quero aproveitar isso e já colocar então em votação aqueles que forem favoráveis por favor se manifestem se manifestem favorável se manifestem vou inverter para ver se o pessoal está ligado no negócio aprovado por unanimidade bom de maneira bem breve quero relatar aqui também depois o projeto de lei número 033 de 2020 do eminente autor deputado Ulisses Gabriel que propõe que o município de Jaguaruna como sendo a capital catarinense do produtor de melancia esse projeto já tramitou na assembleia já está aqui Jaguaruna é o município de Santa Catarina que mais produz melancia numa produção de 12 mil toneladas em média anualmente Santa Catarina é o terceiro estado brasileiro em termos de produção desta fruta e diga-se de passagem eu sou consumidor desta fruta lá de Jaguaruna e ela é de excelente qualidade tem produtores altamente especializados e ela acaba se tornando uma fonte de renda importante para aquele município e o eminente deputado Ulisses Gabriel propõe esse título em reconhecimento também a agricultura familiar e ao esforço do município de propor que Jaguaruna passe a também ser conhecida como capital catarinense da melancia e o nosso relatório de maneira bastante concisa é pela aprovação coloco em discussão havendo não havendo quem queira discutir agora coloco em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado estou sendo chamado a atenção eu já nós precisamos então eu preciso pedir a aprovação de todos os senhores para que na qualidade de presidente da comissão eu possa representá-los naquela comissão que foi formada anteriormente para discutir o código ambiental de meio ambiente catarinense se tiver mais alguém que tenha interesse por favor então sendo assim coloco em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado na sequência e nós estamos com o horário já correndo mas temos que ouvir logo em seguida a secretaria da agricultura gostaria de pedir que o deputado Neudir Sareta pudesse relatar o projeto 367.7 de 2020 de autoria do deputado Nilson Berlanda que institui o calendário da agricultura familiar no estado de Santa Catarina senhor presidente senhores deputados senhora deputada estimado secretário da agricultura também nosso representante da SIDASC e a todos que acompanham esta presente reunião trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Nilson Berlanda que pretende instituir o calendário de produção da agricultura familiar no estado de Santa Catarina da justificativa acolho a seguinte parte propõe-se a criação do calendário da agricultura familiar catarinense que servirá de orientação aos consumidores a fim de informá-los sobre os produtos que estão na safra informando época de plantio de colheita o município produtor e o preço médio sugerido por quilo unidade para a venda direta ao consumidor no âmbito da comissão de constituição e justiça foi diligenciado a secretaria da agricultura que se manifestou no sentido de que a proposta permitirá maior organização na produção da agricultura familiar em cada um dos respectivos municípios respeitando o zoneamento agropecuário portanto manifestou-se favoravelmente e a CCJ assim aprovou por unanimidade passo ao voto segundo a confederação nacional dos trabalhadores e trabalhadoras na agricultura familiar do Brasil a agricultura familiar é de suma importância para assegurar a segurança alimentar e nutricional da população brasileira uma vez que é responsável por 70% dos alimentos consumidos em nosso país em 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes a agricultura familiar é a principal base econômica responde por uma diversificada produção de grãos proteínas animal e vegetal frutas verduras e legumes o que coloca como a oitava maior produtora de alimentos do mundo portanto a matéria atende o interesse público vista que o objetivo é divulgar os alimentos produzidos pela agricultura familiar seus preços sugeridos e qual a melhor época para consumir diante do exposto vez que preservado interesse público voto no âmbito desta comissão pela aprovação do projeto lei 0367.7 2020 esse é o relatório senhor presidente obrigado deputado Neu de Sareta coloco em discussão não havendo quem queira discutir coloco em votação aqueles que forem a favor favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade na sequência desta reunião nós vamos discutir aqui com a participação da secretaria da agricultura através do secretário atual de silva e também do presidente da sida que o Plínio de Castro e gostaria de convidar também para fazer parte aqui da mesa o diretor de defesa agropecuária da sida que o Diego severo por favor Diego nós já estamos aqui já tem aqui conosco assentado aqui a nossa esquerda a Daniela Carneiro do Carmo que é a diretora de qualidade e defesa agropecuária da secretaria da agricultura seja muito bem-vinda esta nós temos vivendo em Santa Catarina Santa Catarina é um estado que tem um status sanitário o melhor do Brasil e nós estamos vivendo recebendo aqui na comissão com grande frequência relatos de produtores principalmente de leite com dificuldade com relação as políticas públicas na questão tocante a brucelose principalmente porque muitas propriedades tem sido detectadas e a metodologia utilizada pelos técnicos muitas vezes tem impedido a indenização e as vezes são produtores que tem 20 animais acabam perdendo 10 e acaba comprometendo também aquela propriedade necessário discutir esse assunto para entendermos todo o seu contexto e também propor talvez mudança na legislação para que esses produtores não sejam prejudicados eu sei da dificuldade operacional que se tem isso mas ao mesmo tempo se nós olharmos pelo lado da família rural é algo que penaliza muito eu conheço algumas propriedades que estão deixando de produzir leite porque perderam metade do seu rebanho não haviam sido identificados animais anteriormente ao entrar na propriedade não tinham essa questão e apesar de ser um animal com poder genético ele acaba não recebendo nenhuma indenização o que tornou inviável a atividade preocupado com isso a gente fez esse convite a quem eu quero agradecer aqui de pronto o atendimento do secretário do secretário Silva também do presidente Plínio e da sua equipe para que pudéssemos debater aqui com os demais deputados entendermos melhor aqui na comissão toda a questão de indenização e a política estadual de prevenção e combate a brucelose e de que maneira que nós podemos nessa casa contribuir para que ela possa ser realmente efetiva e com o menor impacto possível principalmente na agricultura de pequeno porte que é a agricultura de leite do estado de Santa Catarina então esse é o objetivo do convite nós sabemos da importância do trabalho na erradicação e no controle da brucelose e de que forma que a gente pode através de um processo legislativo contribuir para que mantenhamos essa ação sem contanto prejudicar os nossos agricultores para tanto eu passo a palavra para o secretário Altair Silva para que ele a partir de agora juntamente com a equipe com o Plínio de Castro possa esplanar para todos os membros dessa comissão as políticas públicas ligadas à prevenção e erradicação da tuberculose da brucelose em Santa Catarina Muito obrigado meu presidente deputado José Milton Schaeffer nós estamos aqui com a nossa equipe da Secretaria da Agricultura com a equipe da SIDASC e quero aqui dizer que é um programa que ele ao longo do tempo vem sendo aperfeiçoado nós tínhamos propriedades que levavam mais de seis meses para ser indenizado esses indicativos dentro da Secretaria da Agricultura dentro dos indicativos de avanço dos trabalhos na Secretaria que são controlados pelo governo do estado é um dos índices que nós temos trabalhado constantemente esses números baixaram para quatro meses depois baixaram para 90 dias e depois baixaram para 60 dias e hoje o tempo médio de indenização oscila na faixa de 45 dias em alguns casos até menos entretanto tem algumas propriedades rurais por questão de enquadramento dentro da atual legislação nós temos dificuldade de fazer alguns dos processos andarem e esses processos certamente são os processos da qual o deputado Zé Milton aqui se coloca faz essa cobrança e nós precisamos fazer as adequações essas adequações já foram iniciadas como elas estão na forma de lei somente a lei pode modificar o atual cenário então para mudar uma lei tem toda uma tramitação interna tanto da fazenda como da da casa civil e da PGE para depois chegar o momento de aportar aqui na Assembleia Legislativa e o que eu posso dizer que nós temos avançado positivamente há um interesse muito grande da Secretaria da Agricultura e da SIDASC e toda a nossa equipe técnica no sentido de dar agilidade para que o máximo de produtores consiga atingir o enquadramento esse é o grande objetivo nós fizemos aporte de recursos aumentamos a previsão orçamentária do Fundesa não é por falta de recurso que algumas indenizações não estão acontecendo é por falta de enquadramento de provisão legal eu quero não vou me alongar aqui porque eu quero passar a palavra também ao nosso presidente da SIDASC o Plínio de Castro que está acompanhado aqui pelo veterinário Diego Severo que é o diretor técnico da SIDASC e depois nós passaremos a palavra para a veterinária Daniela que é a diretora da área lá na Secretaria da Agricultura que vai fazer uma breve apresentação do projeto e o que nós estamos fazendo para poder equacionar para que mais produtores possam estar enquadrados dentro do programa do Fundesa que hoje é um programa de sucesso inclusive Santa Catarina já é reconhecida pelo Ministério da Agricultura como o estado que tem o maior e o melhor programa de controle de erradicação da brucelose e da tuberculose já recebemos reconhecimento por parte do Ministério da Agricultura agora é claro quando você começa a mexer numa cadeia produtiva quanto mais você se envolve e agora a nossa meta é avançar mais ainda inclusive na busca de certificação para atingir mercados internacionais você aumenta a demanda ainda e para isso nós fizemos inclusive um aporte maior de recursos esse ano tem já previsto no orçamento 15 milhões de reais se necessário for mais recursos também vamos buscar para que esse programa continue dando os bons resultados que nós estamos atingindo passa a palavra ao nosso presidente da cidade o Plínio de Castro e Silva muito bom dia a todos quero antes de mais nada cumprimentar o presidente da comissão de agricultura deputado José Milton Schaefer agradecer ao convite para que nós pudéssemos estar aqui no dia de hoje e debater um assunto da maior importância para todo o estado de Santa Catarina da mesma forma agradecer as palavras do secretário do estado da agricultura deputado Altair Silva pelo brilhante relatório que fez das ações desenvolvidas pela secretaria no tocante a questão da eliminação e erradicação da tuberculose e da brucelose no nosso estado cumprimentar o deputado Mocelin que se faz presente também a deputada Marlene Fengler saudar embora que a distância na modernidade o deputado Moacir Sopel Saino de Sareta que acompanha também fazem parte da comissão da agricultura enfim saudar o doutor Diego Severo que é o diretor de defesa agropecuária da SIDAS que é a doutora Daniela que da mesma forma é diretora de agropecuária da secretaria de agricultura do estado além de todos os demais presentes dizer a toda a comissão de que em que pese todo o esforço de Santa Catarina na nas suas políticas públicas voltada a erradicação dessas duas zoonoses elas ainda carecem de nós intensificar talvez um pouco mais o trabalho especialmente o produtor rural precisa ter aumentar a sua confiança naquilo que foi desenvolvido até aqui por isso foi muito feliz o secretário da agricultura quando deu a segurança dos valores alocados orçamentariamente já na secretaria da agricultura especialmente nas possibilidades de ser necessário o estado talvez aportar um valor mais significativo na nossa avaliação a grande dificuldade que que tem o produtor rural é a insegurança como bem colocou o deputado Zé Milton no início da sua fala algumas propriedades comprometem a atividade especialmente quem tem o material genético apurado todos nós sabemos que tem um valor agregado no material genético de produção de leite em Santa Catarina e todos os produtores rurais especialmente aqueles da agricultura familiar que tem a sua renda centrada na atividade lógico que mantém uma preocupação mas eu penso que o trabalho está sendo feito ele precisa ser intensificado e o produtor rural precisa também ter a conscientização ou ter a consciência do que poderá significar isso para Santa Catarina e para a própria atividade no futuro portanto é um segmento que nós precisamos intensificar o trabalho hoje a grande insegurança do produtor é talvez ainda fruto do passado de que no momento que uma propriedade foi positivada e que os animais foram condenados a um abate sanitário por algum tipo de irregularidade na propriedade ele acabou não recebendo a sua indenização e é lógico que isso compromete a atividade do produtor apenas a título de informação o relatório que nós temos aqui que no ano de 2020 apenas ou seja 120 propriedades deixaram de receber a indenização do estado por algum tipo de irregularidade e mesmo assim o fundo no final do ano teve um saldo financeiro de em torno de 3 milhões e mais de 3 milhões e meio se essas 120 propriedades tivesse sido indenizada ainda sobraria de saldo no fundo mais de 1 milhão e 300 mil reais quer dizer então não foi problema financeiro é um fator importante para o estado é uma é uma é uma política pública que conta nos índices de governo também por isso nós precisamos avançar e eu creio que a melhoria na legislação está em os critérios que a lei prevê para fazer uma análise da propriedade aquelas que podem ser indenizadas ou não e é nisso que nós podemos discutir e penso que nós podemos avançar deputado por isso nós estamos aqui para contribuir também vou repassar a palavra à equipe técnica se o senhor assim permitir para aprofundar o debate senhor presidente só queria fazer uma pergunta antes até de prosseguir pois não qual é o maior tipo de problema qual é o maior empecilho qual é o maior entrave o problema dessas pequenas propriedades quando elas buscam a indenização tem algum algum problema recorrente ou é uma coisa mais uma coisa mais genérica ou é uma questão mais específica mesmo que pode ser facilmente alterada por exemplo na mudança da legislação não eu creio que dá para acertar na legislação sim porque a grande dificuldade que tem é sabido que nós temos o controle de rastreamento de todos os animais tem o controle absoluto evidente que algum produtor rural que tem um pouco mais de dificuldade muitas vezes na propriedade tem um animal que não está batendo a informação com o brinco e esses animais são é um tipo de irregularidade na propriedade que ocorre então eu acho que isso é facilmente de se corrigir e eu penso que não traz nenhum prejuízo para o controle da tuberculose da brucellose no estado no momento que nós possamos a partir fazer este relatório na propriedade a partir do momento da notificação da propriedade você deixar de olhar pelo retrovisor e olhar para frente eu acho que dá uma tranquilidade um pouco maior para o produtor também isso deputada pois não bom dia a todos só complementando a resposta deputada hoje um dos maiores problemas que a gente tem com base na vigência da lei atual é o ingresso de animais na propriedade de forma irregular que hoje é exigido para qualquer movimentação a guia de trânsito animal acho que a Daniela falasse mais perto do estão me ouvindo melhor? estou te ouvindo agora oi deputado está me ouvindo melhor? estou sim tudo certo então o ingresso de animais hoje na propriedade é o fator de maior risco para a introdução de brucellose e tuberculose então as normativas tanto estaduais quanto federais exigem que além da GTA o animal também tenha o exame negativo para brucellose e tuberculose no caso de reprodução e produção leiteira no caso de engorda quando os animais vão para abate depois não há necessidade da exigência do exame então muitas vezes alguns produtores colocam na GTA a finalidade para engorda e acabam utilizando o animal posteriormente para produção leiteira ou reprodução e então ao apresentar a doença no rebanho o veterinário das cidades que no momento ali da abertura do foco e do requerimento para indenização alfondesa verifica a irregularidade na movimentação tem relatório de movimentação desses animais então ele olha que em algum momento houve um ingresso irregular e aquilo não querendo julgar mas possivelmente pode ter sido um risco para o ingresso na propriedade daquelas doenças então hoje é o maior problema que nós temos e a lei hoje ela fala bem claramente que somente são beneficiárias do fundesa aquelas propriedades que tenham desculpa que tenham ingressado com os animais de forma regular na propriedade então esse é o inciso que a gente gostaria de alterar para dar a possibilidade do produtor receber a indenização mas quando ele estiver em dia com as suas obrigações tanto sanitárias como com débitos estaduais hoje quando a gente vai fazer um pagamento do fundesa nós verificamos por exemplo a cnd do produtor se ele tem alguma irregularidade nós comunicamos e ele tem um tempo para se adequar ele se adequando nós efetuamos o pagamento então a ideia seria mais ou menos essa ele vai continuar cumprindo com a legislação qualquer irregularidade constatada ele pode ser autuado pela CIDAS que seja uma advertência dependendo da gravidade uma multa mas a multa ela ainda é um valor mais baixo do que a não indenização porque a multa hoje é 300 reais por propriedade mais 20 reais por cabeça no caso de bovinos e a indenização é o valor de mercado de abaste então hoje uma vaca leiteira dependendo do peso da região está valendo uns 3.500 reais enquanto a multa seria um valor bem abaixo então não necessariamente todos vão receber uma multa mas talvez uma advertência e ele só vai receber depois que ele estiver regularizado mas não vai deixar de receber então a proposta seria revogar esse inciso 3 que é do artigo 8º da lei atual 204 e poder colocar que ele esteja em dia com as suas obrigações como o presidente bem diz olhar no momento atual e dar um prazo que se tiver alguma irregularidade que ele se regularize então seria mais ou menos isso eu não sei se o Diego quer complementar também eu ia fazer uma apresentação mas era mais para contextualizar sobre o fundo mas acho que a discussão já acabou acontecendo não sei se acho que tem necessidade mas de toda forma se quiserem eu posso passar bem rapidinho já está preparado interessante até porque tem bastante gente acompanhando tudo bem bom então como é de conhecimento de todos o FUNDES é o fundo estadual de sanidade animal ele foi instituído em 2001 através dessa lei que a gente está discutindo hoje a 204 e é interessante que ele foi instituído no momento logo após a retirada da vacina no estado que ocorreu em 2000 então é fundamental até mesmo os seis estados agora que obtiveram reconhecimento também do Zona Livre sem vacinação foi uma das ações é que eles tivessem instituído um fundo de indenização bem estruturado exatamente para dar essa segurança para o produtor naquele momento inicial da retirada da vacina de que qualquer eventualidade qualquer problema ele receber ele possa ter algum aporte financeiro dos seus animais que venham a ser abatidos então naquele momento foi mais voltado para a febre aftosa e também outras doenças infectocontagiosas contempladas em programas de controle sanitário do estado que a SIDASC acompanha ainda voltando no slide anterior em 2007 teve essa alteração da lei complementar e foi quando a gente obteve o reconhecimento internacional pela OIE e então as estratégias do fundo acabaram mudando um pouco já tinha instituído no país também o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal e como nós não tínhamos na doença a febre aftosa mais e não era mais o foco ou o objetivo do fundo inclusive em 2001 só para os senhores terem uma ideia a porcentagem dos recursos repassados 50% era exclusivo para a febre aftosa 20% para a SIDASC para as ações de defesa sanitária e 30% para a secretaria no caso para fazer a indenização pelas outras doenças em 2007 isso mudou então passou 40% para a indenização de outras doenças 40% para as ações de defesa e 20% exclusivo para a febre aftosa para sempre ter essa segurança então as estratégias foram se adequando mas pode passar para os objetivos principais do fundo no caso é manter e melhorar a sanidade de animais em Santa Catarina fazendo a eliminação desses animais doentes possibilitando a aquisição de animais sadios para evitar a transmissão de enfermidades para outros animais assim também como a disseminação no estado e o mais importante não só para os animais mas também para a família rural que está ali com aqueles animais doentes porque são zoonoses tanto a brucellose quanto a tuberculose são doenças muito sérias passadas que passam principalmente também pelo leite e carne crua e o leite cru no caso e também pelo contato às vezes com o animal doente então tanto assim para evitar para passar para os consumidores também de alimentos de origem animal e viabilizar a produção para que o produtor permaneça no campo repondo esses animais doentes no seu plantão com animais sadios no caso e possibilitar a exportação de carnes e leite produzidos no estado com esse up no estado sanitário buscando um melhor estado sanitário para o estado hoje assim eu vou falar dessa questão de recursos porque é muito importante contextualizar também como o secretário falou o FUNDESA durante muito tempo ele não tinha recursos suficientes porque a base dos recursos que entravam no fundo vinham da taxa de vigilância sanitária animal que é o recolhimento através da guia de transito animal de taxas de eventos agropecuários então a gente no total passando 40% para a cidade mais de 20% para o fundo da febre aftosa o fundo tinha por ano 1 milhão 1 milhão e 900 por aí e ano passado para vocês terem uma ideia nós indenizamos mais de 11 milhões então o fundo estava sempre devendo e no final do ano tinha que vir um recurso um aporte a mais do tesouro enfim da própria secretaria em 2019 isso começou a mudar e hoje como ali no slide anterior a gente pode ter essas fontes está prevista na lei podem vir recursos federais privados ou estaduais e hoje o que tem nos dado bastante segurança nesse sentido de que podemos continuar indenizando com a maior agilidade possível e também maior quantidade de produtores são os termos de compromissos firmados com as agroindústrias entre o próprio Fundesa e elas então hoje eles estão repassando um aporte para o fundo um contrato firmado anualmente então hoje a gente tem essa segurança financeira o que não ocorria anteriormente por isso a gente consegue hoje efetuar com agilidade o pagamento essa imagem ela é tirada do Infoagro que é o sistema da secretaria que tem todas as informações das políticas públicas e ali a gente está dando um exemplo de 2020 tem as regiões se os senhores quiserem depois dar uma olhada lá tem os dados desse ano também e de anos anteriores e a gente teve ano passado mais de 5 mil animais abatidos indenizados entre esses números a gente tem ali sete equinos se eu não me engano por anemia tem também mil e pouquinhas aves de fundo de quintal por salmonella e cerca de 4 mil bovinos mesmo que é a discussão aqui dentro de 4 mil 2.600 mais ou menos 2.500 desculpa para brucelose e 1.600 para tuberculose e naquele valor ali estipulado pode passar por favor esse outro slide é para mostrar os processos daqueles produtores que não cumprem com o que está determinado hoje na legislação e eles não receberam foram 687 animais inicialmente e 119 produtores então hoje na verdade veterinário ao abrir um processo ele cumpre o que está na lei então ele verifica se tem essa irregularidade e o produtor não é passível de indenização e aí pode passar por favor hoje é como está na lei aquele artigo inciso que eu coloquei que estão beneficiárias do Fundesa as propriedades que se enquadrarem nessas condições entre elas esse inciso 3 que é o que está realmente travando um pouco esse recebimento da indenização que possam animais que tenham sido adquiridos de acordo com as normas de trânsito e com certificados sanitários exigidos pelo serviço de defesa sanitária animal então e esse inciso 3 ele foi modificado em 2007 então foi quando realmente a gente estava intensificando essa questão da brucellose e tuberculose e como eu já disse o ingresso na propriedade de animais é o maior fator de risco para a doença então ele foi enfatizado nesse sentido ao mesmo tempo o inciso 4 coloca que eles estejam em dia com suas obrigações relacionadas aos serviços de cadastro da identificação de animais que o presidente cometou do trânsito vigilância controle enfim até de débitos com tributos estaduais então o em dia aquela palavra em dia ela é muito mais enfática no momento daquela abertura do foco e o inciso 3 ele ainda tinha uma certa insegurança porque ele não determina quando que esse animal foi adquirido então a gente também está tentando dar essa segurança também para os colegas veterinários do campo que fazem essa análise para que eles possam verificar então todas as obrigações sanitárias com base no inciso 4 então assim a situação atual que está nos levando a alterar isso além do que já foi citado pode passar por favor é a intensificação do programa de erradicação da brucelose e tuberculose como o secretário já colocou quer reduzir o principal objetivo é reduzir esses riscos à saúde pública e elevar o estado sanitário do rebanho catarinês para chegarmos ao risco insignificante dessas doenças no estado e com isso as cidades que têm feito o aumento da vigilância ativa está procurando animais positivos então inclusive é um indicador do atual plano de metas do governo do estado do plano SC 2030 são dois indicadores tanto na produção leiteira quanto em abatedouros então hoje é feita uma detecção precoce de novos casos que localizam as propriedades com animais positivos faz o diagnóstico definitivo confirmando quais são os animais porque às vezes pode ter algum falso positivo e então é determinado o abate sanitário e a indenização do animal outra alteração que a gente na verdade gostaria de incluir na alteração incluir na nova legislação é por conta da vigência da portaria SAR 44 de 2020 que foi uma portaria instituída para fazer a rastrabilidade do leite e ela então está exigindo ainda mais dentro dos próprios laticínios como também na propriedade leiteira é obrigatória a realização constante de exames de brucellose e tuberculose então na produção leiteira a cada 3 anos ele tem que testar todo o rebanho para tuberculose e uma vez por ano fazer nos tanques da ordenha completa e no laticínio também então com isso a gente está achando ainda mais focos e muitos produtores estão sendo localizados e algumas doenças por exemplo como a tuberculose é silenciosa então você não sabe o que tem ali naquele momento então através dessa busca a gente está localizando cada vez mais e quando a gente acha uma propriedade foca a cidade localiza ela vai também nos vínculos então vai nos vizinhos vai nos vínculos de movimentação então é bem é bem procurar bastante é bem ativo então com isso a gente está colocando só voltando um pouquinho por favor a gente está colocando então que seja enquadrada essa alteração a partir de 4 de janeiro deste ano e o não recebimento da indenização então a gente está pedindo para que não possa ser considerada uma penalidade na erradicação porque a gente está buscando erradicar então a gente tem que incentivar o produtor a notificar e oferecer condições a ele para ele manter-se no campo com a continuidade da sua produção e desde que ele também esteja em dia com suas obrigações então já pulando para o último slide por favor que é pode passar por favor aí também pode ser o anterior essa é a proposta de alteração revogar o inciso 3 e incluir o parágrafo 3º que as alterações promovidas surtem efeitos retroativos a partir de 4 de janeiro de 2021 para enquadrar os produtores deste ano já que teve essa intensificação maior na busca de focos na alteração da portaria na verdade com a portaria 44 desculpa se eu me alonguei de forma nenhuma só agradecer pela apresentação do programa para nós da comissão é muito importante não sei se o doutor tem alguma coisa para complementar de maneira bem breve porque nós temos um horário para terminar esta reunião eu depois gostaria de comentar deputado presidente perfeito seguidinha bom dia a todos então para não me alongar muito obrigado pelas palavras diretora Daniela o que eu tenho a complementar a importância dessas doenças hoje um tema a saúde a gente fala muito em sanidade animal mas um tema que está em voga é a saúde única então é a unificação da saúde vegetal animal e humana são doenças que tenham grave comprometimento aos seres humanos a gente sabe disso acompanhei de perto várias famílias que foram acometidas não somente a parte econômica da perda dos animais mas as famílias também são doenças de tratamento muito grande muito sério não são doenças que são facilmente curadas eu quero complementar que são duas doenças que são indicadores de governo acho que foi falado né Daniela mas assim dá uma ênfase são indicadores de governo e Santa Catarina como sempre está na vanguarda buscando a erradicação dessas doenças como sempre o estado está à frente de todos os outros nessa questão porque nenhum outro estado está buscando isso nós temos estudos que a gente tem a prevalência muito baixa dessas doenças e que a gente está no caminho para buscar a erradicação dessas doenças então a gente vê como um grande empecilho o produtor ter que esconder infelizmente pelo medo de perder os seus animais então a gente gostaria de ter oferecer essa segurança que ele faça os exames que ele mantenha todo o seu cadastro corretamente dentro da SINASC e que ele possa ter a garantia que vai receber e a gente vê que não vai onerar tanto os cofres públicos já que o estado quer buscar essa erradicação então era isso que eu tinha para complementar muito obrigado obrigado diretor vocês tem mais alguma complementação eu acho que vamos ouvir aí o deputado Sopel se depois mais alguém que tiver alguma outra consideração deputado Sopel palavra está com o senhor obrigado obrigado deputado deputado Zé Milton mais uma vez deputado deputada eu também cumprimento mais uma vez o secretário Altair o Plínio o nosso presidente da SIDASC o Diego e também a Daniela pelas suas explanações eu quero só fazer uma consideração e há 18 anos 18 anos eu acho que faz mais de 20 que nós temos o programa mas há 18 anos atrás quando tive a oportunidade de ser secretário da agricultura o primeiro mandato do governador Luiz Henrique nós tínhamos uma região a região de Blumenau onde nós tínhamos um índice altíssimo de pessoas contaminadas com tuberculose e brucelose o que que acontecia na os funcionários das empresas vinham moravam em chácaras e coisa uma cidade como Blumenau uma cidade grande e traziam leite in natura da produção pequena lá da propriedade deles como não se tinha um controle nem de tuberculose nem de brucelose tinha iniciado talvez no governo anterior muitas pessoas se contaminavam tomando leite cru nata o próprio queijo e o programa nesses últimos 20 anos ele foi crescendo depois decidiu que iriam recursos do fundo das indústrias daqueles incentivos que o governo dá parte desses recursos vinham para os programas da Secretaria da Agricultura como é o programa da semente de milho do calcário e se conseguiu incluir se conseguiu incluir a questão do fundo de combate à tuberculose e à brucelose o que que acontece eu não não pude ouvir direito as mudanças que vão ser feitas agora eu chamo atenção para nós não mudarmos nada daquilo que é de responsabilidade do produtor o produtor precisa saber eu vi a Daniela falando e muitos dos casos acontecem por isso se faz uma compra de animais para o abate para a engorda e esse animal se desenvolve fica um animal de presença melhor e acaba indo para reprodução e entrou na propriedade sem exame de brucelose e tuberculose quer dizer esses animais não devem ser indenizados não devem nós não devemos mudar porque nós temos que valorizar quem valoriza a qualidade eu compro um animal mais barato porque é para engorda e depois eu coloco ele para reprodução e tenho o mesmo direito daquele que foi buscar um animal com os exames que foi buscar um animal com uma genética melhor para fazer uma produção melhor nós temos que pensar também que nesse fundo eu vi a Daniela também falando e sei que o secretário Antaís conhece muito isso porque tem uma vivência grande o presidente da SIDASC também o Plínio nós temos também a obrigação de manter o fundo para a irradicação se Deus queira que nunca aconteça vamos bater na mesa um foco de febre aftose então essa questão da tuberculose e da brucelose é o único programa dentro do Brasil que se faz é Santa Catarina e nós precisamos cobrar normas de obrigação e quando nós tratarmos de animais para reprodução para recria de não entrar na nossa propriedade de jeito nenhum animais que não tenham sido que não tenham exame de tuberculose e de brucelose eu finalizo só contando uma passagem e aqueles que reclamam às vezes que está atrasado um ano que não recebe seis meses por que que é? porque falta documentos às vezes sim demora eu acredito que às vezes tem a culpa aí do trâmite da papelória começa lá no veterinário da SIDASC lá na regional depois vai para Florianópolis vai para a SIDASC depois para a Secretaria da Agricultura mas aqueles que estão legalizados eu acredito que não tem mais demora do que 90 dias pelo menos nos últimos seis, oito, dez anos quando o fundo começou a ficar mais robusto e agora o secretário Altair fala que está com mais recurso ainda é exatamente isso que eu estou dizendo para vocês que acontece um produtor me confessou o seguinte ele tinha um plantel de bovinos de corte muito bom e um outro produtor ofereceu para ele animais também que a aparência era muito boa e ele se encantou na hora de comprar ele disse vou fazer exame de brucilose e tuberculose o vendedor disse para ele você é daqueles que está querendo jogar fora dinheiro meu gado não tem problema você pode comprar minhas 50 vacas aí que não tem problema ele comprou e levou para a propriedade onde ele tinha mais 200 vacas e ele perdeu quase todo o rebanho porque as 50 que ele comprou elas tinham tuberculose e aí a SIDASC a Secretaria da Agricultura não indenizou ele ficou um ano insistindo para ser indinizado e no fim ele se convenceu que quem estava errado era ele foi ele que cometeu um equívoco quando comprou os animais e não fez o exame então isso que está acontecendo parabéns aí pela pela audiência que nós estamos fazendo o deputado Belanda que provocou esse assunto eu acho que é um assunto importantíssimo é bom que os nossos deputados todos conheçam esse programa é o único eu vou repetir é o único dentro do Brasil agora nós não podemos de forma alguma facilitar que aquele que não tem os critérios que não cumpre as normas possa receber os recursos da indenização dos seus animais nós estamos desvalorizando aqueles que tem aqueles que tem o princípio de fazer a coisa certa de fazer a coisa legal e se preocupar com a qualidade e a sanidade obrigado desculpa ter me alongado aí tá obrigado deputado senhor Pelson vamos ouvir agora de maneira bastante rápida também o deputado Mocelin já veio o recado né bom dia presidente Zé Milton bom dia secretário Thayde Silva meu amigo Bruno Inês prefeito Sanjado Cedro colega Marlene Daniela Diego todos os nossos presentes e que estão nos assistindo pela TV eu me permite o nosso amigo Sopelsa também quero cumprimentá-lo eu acho que eu tenho que discordar um pouco do deputado Sopelsa qual é o nosso principal objetivo a erradicação da brucellose tuberculose e se nós criarmos dificuldade assim como foi dito pelo Diego e pela Daniela eles vão esconder os animais vão acabar disseminando o não sei se é vírus é bactéria se é bactéria né e vão acabar contaminando outros animais então que se exija daí não sei qual é o preço também o custo de fazer um exame desse que se exige também para abater o exame de todos os animais que entram na propriedade porque que é meio que natural às vezes como o próprio Sopelsa falou quando o animal ele tem um porte maior tal eles acabam usando para reprodução ou para legado leiteiro coisa parecida então eu acho que nós temos aqui incentivar que as pessoas é é é vendo qualquer possibilidade que tenha contaminado esse animal esteja contaminado chamar a SIDASC e fazer o exame e indenizar porque senão eles não vão procurar a SIDASC isso vai aumentar o nosso objetivo é erradicar e não punir os agricultores eu acredito que nós temos que encontrar um meio termo ou incentivar ou a Secretaria de Agricultura incentivar ou ajudar a indenizar os exames senão nós vamos continuar no mesmo problema esse é o meu ponto de vista obrigado presidente obrigado deputado Mocelin partindo já para as considerações finais se mais algum deputado quiser se manifestar eu eu entendo que o programa é por demais gostaria de fazer para complementar a deputada estava questionando se hoje quando entra um animal sem exame na propriedade ou comprou para engorda no caso e acabou mudando de ideia hoje ele pode solicitar a SIDASC e fazer um acompanhamento desse rebanho e testar esses animais mesmo não é o indicado mas ele vai mudar a finalidade do animal digamos assim ele pode fazer esse teste a própria portaria 44 no caso da produção leiteira dá essa possibilidade também que se o animal entrou irregular na propriedade ele chame a SIDASC e teste todo o rebanho não só aquele animal irregular mas o rebanho inteiro antes isso não é no caso de doença na situação normal mas que ele tem essa possibilidade de se adequar então hoje pela 44 com a vigência em 4 de janeiro ele também tem essa premissa obrigado Daniela o presidente da SIDASC que o Plínio de Castro se sentiu muito elogiado deputado Mocelin quando vossa excelência o chamou de Plínio de Ness e isso o tornou ele sentiu como um elogio muito forte então eu gostaria eu entendo de que falo agora como extensionista rural de que pelos produtores temos contato que está talvez a própria SIDASC e Pagre utilizando recursos do Senar numa campanha de conscientização o nosso produtor é muito competente é muito eficiente obviamente que essa história de negociações que existe de animais tem toda uma uma lógica que nem sempre leva em consideração as questões sanitárias isso acontece no interior dos pequenos municípios o valor do exame ele gira em torno de 50 reais é isso? entre 40 e 100 reais dependendo da logística da quilometragem e quem coleta esse exame é o veterinário da SIDASC? não é o veterinário habilitado um veterinário habilitado habilitado ele tem que ter uma habilitação por um curso no caso do programa nacional compreendo e então ele faz esse acompanhamento da propriedade no caso de animal positivo ele notifica a SIDASC que vai até o local e aí faz toda a interdição abertura do foco mas tem que partir de interesse do produtor então chamar um veterinário fazer a coleta e esse veterinário encaminha para o laboratório isso e no caso nesses casos exigidos que ele tenha que fazer o exame então é um acompanhamento pelo habilitado e a SIDASC entra no momento da positividade no caso compreendo eu entendo de que primeiro o agricultor é o primeiro interessado é o primeiro interessado deputado Zé Milton só alertar aqui só alertar aqui é proibido o trânsito de animais de uma propriedade para outra com guia de GTA se ele for para reprodução sem os exames já começa o seguinte quando ele transita já começa a transitar irregular faz para engorda e depois vai para reprodução isso então ele para transitar ele tem que estar já com os exames de brucilota acho que aí uma coisa que nós podemos discutir de ajudar a SIDASC a ter recurso para a SIDASC ajudar a fazer esses exames aí nesse ponto é realmente uma coisa que se pode ter que pensar Obrigado deputado Sopelsa isso realmente é o que vem acontecendo o agricultor ele acaba comprando bovinos de leite e transita como se fosse para engorda em função disso e talvez aquela lógica da conversa do deputado Mocelin de se encontrar um caminho eu acho que nós temos talento e competência para isso de tal forma que não penalize o produtor mas talvez conscientizá-lo melhor porque eu acho que o maior interessado vai proteger em primeira mão a família dele e segundo o próprio negócio e o Fundesa nós ainda temos um outro dificultante que é o gado de leite ele tem um valor genético agregado que é mais que o dobro do animal de corte e ele acaba recebendo a indenização também pela tabela do gado de corte e isso também já traz prejuízo mas mais do que isso tem trazido muito acho que a falta de esclarecimento de conscientização nós temos mecanismos para isso talvez criar um programa mais agressivo de comunicação em alguns lugares em algumas regiões por exemplo o sul de Santa Catarina está sendo tomado por um surto de brucelose bastante forte ali está começando uma bacia leiteira imagino que no oeste seja também mas talvez uma campanha de conscientização mais agressiva nesse sentido se estudar essa alteração nem que seja momentânea para não desestruturar a propriedade e com o tempo obviamente aumentando o nível de exigência mas acho que nós temos condições para isso acho que nós vamos discutir a lei daqui uns dias e paralelamente a isso fica uma sugestão de se discutir campanhas de conscientização de preparação que o veterinário não seja apenas a pessoa que vai lá punir mas que vai também conscientizar as pessoas a gente sabe de todo o trabalho relevante que a SIDASC faz que a Secretaria da Agricultura faz mas esse é um quesito que está nos preocupando em função disso e que talvez a gente tenha que encontrar uma equação para adequar a legislação sem prejudicar a campanha de prevenção e sem também onerar o produtor que é a razão de tudo isso então eu gostaria de deixar a palavra para o Secretário Altair Silva para fazer suas considerações finais não sei se o Presidente Plínio quer fazer também por favor depois o Secretário Altair Silva deputado eu acho que o debate foi muito interessante eu creio que a doutora Daniela uma referência técnica também ela e o doutor Diego fizeram todas as manifestações do ponto de vista técnico aqui na comissão e eu preciso ser justo aqui o próprio governador já tem manifestado isso o secretário em conversa informal também já conversamos sobre isso no entanto ainda falta uma segurança do indicativo da área técnica nós já estamos conversando isso também no âmbito da SIDASC o próprio governador já manifestou o interesse do Estado se isso for viável eu vi que o deputado Macias Sopelos falou de encontrar uma forma de o Estado ajudar a bancar os exames ou melhorar a condição foi essa manifestação o deputado Macias Sopelos por último o governador já manifestou que daqui a pouco o Estado tentar viabilizar pelo Estado alguma coisa de laboratório para prestação de serviço de exames embora tecnicamente não é esta a recomendação que nós temos recebido porque ele se tornaria inviável perante a condição de profissionais de custo e hoje como está funcionando ele se torna numa condição tem maior celeridade maior capilaridade no atendimento então eu acho que isso é um ponto o segundo ponto que eu devo dizer eu acho que nós podemos sim e vamos não apenas a partir desta reunião intensificar o debate nas regiões de Santa Catarina levar orientação e o alerta e qual é o procedimento do produtor e qual é as vantagens que ele tem em ele tomar a iniciativa o produtor tem que estar junto com os órgãos oficiais não pode o órgão oficial não pode ser uma ameaça para o produtor rural nesse momento e é isso que nós vamos fazer nós vamos montar uma programação de intensificar a informação em todas as regiões do estado muito obrigado presidente obrigado obrigado Plínio por favor secretário o presidente Plínio já fez praticamente as considerações que eu também iria fazer eu só quero aproveitar para agradecer a nossa equipe através da veterinária Daniela do veterinário Diogo Ramos do doutor Sesconeto que está acompanhando o ajuste na legislação do veterinário Diego Severo e também do nosso presidente da cidade Plínio de Castro agradecer a todos os deputados agradecer ao presidente pela oportunidade desse importante debate essas sugestões de nós fazermos uma campanha maior de conscientização fazer com que o produtor seja parceiro desse processo que ele de forma alguma oculte informações no sentido de querer burlar o sistema e sim fazer parte do processo de informação é interessante para todos nós porque nós já estamos colhendo fruto de um trabalho que foi semeado há muitos anos com esse programa agora ele vem cada ano sofrendo aliás tendo avanços positivos e é isso que a gente está tentando construir para que os programas possam os produtores possam estar mais enquadrados não é criar facilidades mas criar facilidades de enquadramento para que ele participe mais do programa só agradeço a oportunidade deputado Zé Milton e parabenizo a participação e a sugestão de todos os colegas deputados aqui da comissão de agricultura bom quero também parte da comissão de agricultura secretário alter silva agradecer a importante participação sua do presidente plínio e de toda a equipe técnica que aqui estiveram trazendo as informações sobre o programa agradecer também a participação da senhora deputada dos senhores deputados nesta manhã e não havendo mais nenhum assunto a ser tratado declaro encerrada esta reunião muito obrigado